Olá, meus queridos! Hoje é dia 31 de agosto. Ontem nós já encerramos o projeto através das orações diárias, né? E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, unidos em oração. Mas hoje, de modo especial, nós vamos consagrar a nossa família, a família de Nazaré, a Sagrada Família, a família que foi perfeita, que foi maravilhosa e que nos dá o exemplo de que é possível viver em família e que é possível, né? Nos amarmos mutuamente, assim como Deus nos pede e nos coloca unidos em família, porque Ele quer isso de nós. Assim como Jesus escolheu vir a uma família, Deus se encarnou no seio de uma família, né? No núcleo familiar, um pai, uma mãe, um filho, porque Ele quis nos mostrar que a vontade dEle é que nós vivêssemos unidos em família. E aqui também no nosso canal, olha só, a gente já está formando uma família aqui, né? Eu sei de pessoas que todos os dias escrevem ali um comentariozinho no vídeo. Obrigada a você, tá? Nem vou citar nomes aqui, mas eu sei que tem nomes que eu leio todos os dias e que já estão fiéis. Então, eu também posso dizer a vocês que nós somos uma família, uma família espiritual, uma família de oração, porque estamos aqui uns rezando pelos outros e um dando a mão para o outro para estar unido em oração. Então, continuemos perseverantes, né? Nessa caminhada, juntos aqui no canal, para que nossa oração seja mais forte, mais fortalecida, porque a gente está unido e a nossa união, ela está no coração de Deus. Então, agora a gente vai fazer o ato de consagração da nossa família, né? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse momento do ato de consagração, aliás, o ato está aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar e também para que você possa depois fazer, né? Junto com a tua família ou se quiser fazer junto aqui com esse vídeo também, estamos aqui para isso, né? Mas então, ao iniciarmos o ato de consagração, eu peço que você feche os seus olhos e coloque a sua família debaixo da proteção do manto sagrado de Nossa Senhora, debaixo da proteção de São José e debaixo da proteção de Jesus, que a mãe seja abençoada por Nossa Senhora, que o Pai seja abençoado, seja fortalecido por São José e que Jesus possa abençoar toda a família e também em especial os filhos. Coloque agora na dica, se você puder em voz alta, o nome dos membros da tua família, se não possa dizer também no seu coração. E com eles aqui, né? Na oração, no nosso pensamento, no nosso coração e no coração da Sagrada Família, iniciemos juntos o ato de consagração. Ó Jesus, Redentor nosso, que havendo vindo a iluminar ao mundo com a doutrina e com o exemplo, havês querido passar a maior parte de vossa vida, humilde e sujeito a Maria e a José, na pobre casa de Nazaré, santificando aquela família que havia de ser o modelo de todas as famílias cristãs, acolhei benigno a nossa, que agora se dedica a consagrar-se a vós. Dignai-vos, protegê-la, guardá-la e estabelecer nela vosso santo temor, com a paz e concórdia da caridade cristã, para que, imitando o exemplo divino de vossa família, possa alcançar toda inteira, sem faltar um só, a eterna bem-aventurança. Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, com vossa piedosa intercessão, fazei que seja aceitável a Jesus esta humilde oferenda e obtende-nos sua graça e bênção. Ó São José, custódio Santíssimo de Jesus e de Maria, socorrei a nós com vossas preces, em todas as necessidades espirituais e temporais, a fim de que, em união com Maria e convosco, possamos bem dizer eternamente a nosso divino Redentor, Jesus. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Oremos, Deus, Pai nosso, que tens proposto a Sagrada Família como maravilhoso exemplo aos olhos de vosso povo, concedem-nos, vos rogamos, que imitando suas virtudes domésticas e sua união no amor, cheguemos a gozar dos prêmios eternos no lugar do céu. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Concedem-nos, ó Jesus, Senhor nosso, que continuamente imitemos os exemplos de vossa Sagrada Família, para que na hora de nossa morte, acudindo a vossa gloriosa Mãe, a Virgem Maria, com São José, mereçamos ser recebidos por vós nos eternos palácios do céu. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. De hoje em diante, meu irmão, a sua família, ela não é só sua família. Agora a sua família pertence à Sagrada Família. Ela está consagrada a Jesus, Maria e José. Nos momentos de alegria, é para eles que você vai agradecer. E nos momentos de dificuldade, é para eles que você vai pedir. E você diga, a família não é mais minha, agora ela é tua, porque eu te consagrei. Cuida dela para mim. Tenho certeza que consagrado está. E que de hoje em diante, a Sagrada Família estará sempre, sempre, protegendo e intercedendo pela tua família.